A apresentação do presidente Bolsonaro. Olha, eu seria, como você disse aí, José, mentiroso se eu soubesse. Eu não entendo que o negacionismo vai obter alguma vitória. Eu não acredito que pilha de caixão vai na eleição. Então, nós estamos aí de frente a uma CPI que eu estou meio horrorizado, sabe? De histórias escabrosas, que a gente está escutando, está gravando, está rodando e lendo. E pobre é pobre. Então, esse é um país pobre. Quem vota é pobre, mas pobre não é bom. Entendeu? Então, nós temos que parar de confundir a pobreza com a burrice. Prefeito, há um tempo atrás você já tinha dito, feito uma avaliação, que se o presidente Jair Bolsonaro não tivesse negado a pandemia, se tivesse liderado a nação, ele teria gastado metade do dinheiro que ele gastou efetivamente no combate à pandemia. Como é que o senhor avalia agora, meses depois, o papel do governo federal no combate à Covid-19 e a responsabilidade? O senhor falou da CPI e eu queria ouvir a opinião do senhor sobre a responsabilidade do governo federal pela atual situação no momento que a gente chega perto dos 500 mil mortos. sagamorto, eu vou tentar fazer uma analogia. Se a França e a Inglaterra tivessem escutado o Churchill em 1936, nós não estaríamos à Segunda Guerra Mundial. Em 1936, quer dizer, nós temos que lembrar ao público que não é ligado a esse assunto, que a guerra começou em 1939. Em 1936, Churchill avisou que a Alemanha estava se armando por uma guerra, inclusive ocupando lugares proibidos no Tratado de Versalhes. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte, o atraso é mortal. O atraso é mortal. Quando eu fechei Belo Horizonte, eu escutei de um secretário-geral do Estado de Minas Gerais numa rádio de grande audiência aqui em Belo Horizonte a seguinte frase, para que essa pressa? Então, hoje, desvendado o quadro, lembrando que Belo Horizonte foi a primeira capital a fechar, que hoje nós estamos vendo por que essa pressa. hoje nós estamos vendo que nós só fomos atrás da vacina, como deveríamos ter ido, mas eles foram lá batendo na nossa porta. O prefeito, o senhor está... Ele perguntou sobre o que o senhor acha da responsabilidade. E a gente, chegando aos 500 mil mortos, o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro, ele tem responsabilidade por esse número de mortos, prefeito? É claro que tem. Nós não temos que ter medo de... O presidente Belo Horizonte é o responsável por todas as burradas, por todas as lambanças que ele faz. Agora, eu tenho que tentar consertar o que eu acho que hoje é tarde demais, que há